Elas preferem pagar a academia, o peito, os cabelos, do que pagar o aluguel. Aí eu fiz o teste na Mulheres Perdidas, foi tudo ótimo, graças a Deus, mas eu não me identifiquei com a banda, porque era tudo muito mulherão, era tudo muito giganta. Você era uma mulherãozinha. Eu era uma mulherãozinha. E lá em Aracaju, realmente elas deixam de cuidar da casa, assim, digo de casa no sentido. Elas preferem pagar a academia do que comer. Elas preferem pagar a academia, o peito, os cabelos, do que pagar o aluguel. Eu falo por experiência, eu vivenciei muito isso. Caramba, bicho. Elas olham muita imagem, muito. É cabelo falso, até umas horas é lento de contato, você acorda. Mas isso aí, generalizando, tipo, é só a galera que trabalha com música. Gente, pelo menos a maioria das meninas que eu conheci, não só do meio da música também. O povo normal. Elas se cuidam muito. Elas são extremamente vaidosas. Eu tava acostumada com aqui, né, como você viu. Eu chego com o meu óculosinho, super simples. No meu dia a dia, eu ia pra feira. Eu morava com uma amiga que é cantora. E ela já sempre me dizia, Mari, não vai assim pro supermercado. Um cocózinho preso aqui, na época eu tinha o cabelo comprido. Aí eu com o cocózinho aqui, o óculos na cara, toda doidona, com camiseta, sabe, bermudinha. Não vai assim, pelo amor de Deus, amiga. Você é cantora. Volta o pó na cara, arruma esse cabelo. Vamos pra academia. Eu digo, eu vou deixar de comer pra ir pra academia. Eu não. Eu vou fazer a minha feira, que o dinheiro desse mês não deu, não. Ela deixava. Deus me livre de eu casar com uma mulher dessa. Assim, daquela que deixa de comer, de lavar os pratos pra se periquitar. Ela tinha... Deixa de ir pro... Pro coisa do cara aí. O RB, BBR. Não é, bicho. Essa minha amiga, ela tinha uma base de 50 pares de sapato. É, eu prefiro. 50 pares de sapato. Como? Toda semana, roupa diferente. Mas assim, eu não culpo, não. Ela tá seguindo o padrão de onde ela vive. E você tinha que seguir e sair. Eu também já tinha que entrar nesse balo. Cheguei até 30 pares de sapato. Depois, ela se quebrava sozinha, assim. Com etiqueta e tudo. No caso, ele se... Usou dois. Deteriorava. Deteriorava. Porque você não usa. É. Porque a minha esposa comprou. Eu só tenho dois pés. Pra onde eu vou com 30 pares. Eu ia ter mais que você, eu até entrei. E...